Tô com samba e que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar A deprê então eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar Tô com samba e que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar Tá tirando onda porque nem falei que eu tava afim Foi você quem me deu moral, para de se achar Tá tirando onda porque nem falei que eu tava afim Foi você quem me deu moral, para de se achar Tá tirando onda por quê? Ó, que meu corpo está A deprê então eu vou te chamar Lerê a deprê, meu Deus me envelheça Tá lindo demais? Isso tá vendo congeno se chamar Lerê a deprê, meu Deus me envelheça Joga pra cima, de um lado pro outro e vem Lá, 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 lá Lá, 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 Obrigado.